Alô galera, Marquinhos Marques e eu vou trazer um novo sucesso chamado Batista Henrique de Forró Se você gostar, compartilha e comenta o que é sucesso e se inscreva no canal Marquinhos Marques ouvir você, ó O meus olhos chorando sem lágrimas Tão cansado de tanto chorar O meu peito sofrendo em solução Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo na vida sem rumo Tô sofrendo de tristeza e dor Eu não sei o que acontece comigo Não consigo viver sem esse amor Então volta, volta Minha vida sem você não tem nada Então volta, volta Minha vida sem você não tem nada Os meus olhos chorando sem lágrimas Tão cansado de tanto chorar O meu peito sofrendo em solução Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo na vida sem rumo Tô chorando de tristeza e dor Eu não sei o que acontece comigo Não consigo viver sem esse amor Então volta, volta Minha vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta Minha vida sem você não tem nada a ver Tô vivendo na vida sem Tô vivendo na vida sem você não tem nada a ver